Olá pessoal, hoje eu venho ensinar vocês como fazer um arranjo de flor pra noiva, né? Eu vou fazendo, aí vocês vão anotando aí o que precisa. Você pode arrumar um vidro, né? Se você tiver um vidro é melhor. Eu tô usando esse pirex, né? Deixa eu posicionar a câmera pra vocês verem melhor. Então, vamos lá. Tá, primeiro você vai precisar engomar o seu cetim, né? Eu já ensinei como engomar o cetim, né? Um vídeo fazendo fita de cetim, né? Um laço que eu fiz aí e ensinando como que faz, né? Que é com cola, né? Você passar cola e deixar secar que ele vai ficar assim. Aí você vai, né? Escolher o molde, né? Eu fiz esse daqui de papel mesmo, né? De papel cartão. Aí você vai sobrepor no tecido do avesso. E vai contornar com seu soldador. O que é que coisa mais difícil, né? E vai contornar com seu membrinho. Então, vamos lá. Tá. E aí Você não precisa passar cola nem nada, que ele gruda, ele gruda, ele não sai do lugar. Passa mais duas voltas, para garantir aí, né, caso fique preso. E aí E aí Vou mostrar para vocês assim, né, eu vou tirar esse tecido de cima, e sempre com cuidado, porque pode rasgar, tá? Você tira, com cuidado. Vou tirar daqui, do papel, com cuidado, porque pode soltar, pode rasgar. Tira essas de dentro. Raspa com um, para sair as rebarbas. Vai ficar um fiapinho assim. Passa de leve. Ficou assim a folha. Aí você vai fazer cabinhos. Você vai engomar também ele, né, como eu ensinei, como fazer pistilo. Aí você corta no tamanho, assim, mais ou menos. Eu vou colar na folha, né. Passa a cola. Eu vou colar aqui atrás, do lado avesso, né. Colar aqui atrás. Já ensinei essa técnica, né. Vai ficar assim uma folha, né. Aí você vai deixar secar. E depois de seca, depois de seca, você vai dobrar aqui aonde tá o barbantinho. E vai passar o esquerdo, assim. Para ficar aquela risca. Para ficar assim. Para ficar assim. Agora a gente vai montar a nossa flor. Você vai precisar também de pistilo, né. Eu já ensinei também no outro vídeo. Como se faz pistilo. Assista lá, né. Então, vamos lá. Você vai colocar, colar o seu pistilo na folha. Do lado direito. Assim. Você vai colocar a cola quente. Coloca um pouco de cola quente. E cola. Assim. E cola quente. Você vai envolvendo. Assim. Coloca cola. Coloca cola. Coloca cola. E cola. Coloca cola. E cola, assim. Aí você vai fazendo isso. Um pouco mais. Um pouco mais assim. Um pouco mais. Um pouco mais. E aí você segue colando. Um pouco mais. 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 Um pouco mais.